Um outro vídeo anterior acabou, parou de filmar e eu vou continuar aqui com a filmagem aqui do Forte, aqui por dentro. Estás a ver se o teu amor te escreveu uma carta? Ou se ele está aí embaixo, à tua espera? Vamos cantar, vamos cantar. Vamos respeitar este momento. Isto não acaba mais. Daqui a nada não sei o caminho. Olha, anda o que é que eu tenho a ver. Bem, os militares estavam aqui. Deveiam estar aqui. Para, ai, tem que ter. A porta está fechada. Adalí tem aquele cheiro a mofo. É mesmo. E já viram quantos séculos isto tem? Muito, hã? A sério? Olha, está aqui na porta. Não está atrás. Eu não vou para aí. Vai tu. Está fechada. Ai, está fechada. Queria-lhes chamar a luz, já. Queria-lhes, olha. Está fechada também. Olha, olha lá, o alarme dispara. Olha, queres ir à casa de banho? Quero. Está fechada? Não. Eu quero sair também. Ur-chãs, é? Ur-chãs. E a outra será? Olha. A sério. Olha aí. Agora não ouves nada. Olha aí. Olha, isto é bacana de maneira. Eu nem vou filmar isso. A sério, eu tenho aqui desenhos que não vale mesmo a pena estar a filmar. As pessoas vêm para aqui vandalizar as coisas. Estão fechadas. Está fechadas. Eu estou lá sem vida. É que nem tem uma gritazinha para a gente ver. É que não tem uma gritazinha. Hã? É, está mesmo logo dois. Está a ver. Está tudo fechado com cadeados. O que é que isto aqui a dizer? Olha, já vi-te se alguém sair daqui e disparar? Olha para lá, se a gente se quer... É, a reunião. Reunião. Toma. Está bem aqui, gente. Vem daí, senhora. Lava as mãos. Vem daí, deixa-se nessa porcaria. A sério. Está aqui enchendo. Não vai espojar daqui. A sério. Está aqui enchendo. Está aqui enchendo. O que está lá em baixo? Será? Até mais como é que ele deu a volta para ir para este lado? Vamos andando, então. Vamos continuar aqui para este lado. O cheiro, o cheiro. O que é que foi? Mas isso não tem que tirar. Olha aqui, se tem lá gente. Isto aí a dizer que está... O cheiro tem aqui dentro da... Dá vómito. Vai para a porta. Vai para a porta. Vamos a seguir. Isto. É na mesma. É um fotógrafo. Será que... Será que... Será que... Será que... Será que... Tô agoniada. Então, acho que... O que temos que fazer aqui? Mas só... Para ver... Para ver o que... Tem aqui mais... Tem aqui mais... Será que... Será que... Não vai... Será que no Regino... Vai para quem fazer trabalhos? A sério? Olha aqui... Eu estou guiado... Por esta parte aqui. A sério... O sítio aqui dá... Dá agonia. Dá... Dá... Não sente assim... Um bocadinho... Mal disposta. Já... Estás a ver a janela? Vê lá... Se o teu príncipe encantado... Está lá abaixo. Está lá em baixo. Olá... Olá... Bem... Olha... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Será que está para ir lá para baixo? Tem aqui... Ah, pois tem... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Tem aqui... Será que dá? Aquela janela ali não foi... Não foi onde a gente teve agora também... Sim... Vamos descer... E vamos ver... Vamos sentar ali lá acima a ponte... Vamos descer agora aqui... Vamos descer agora aqui... Vamos descer agora aqui... Vamos descer aqui... Vamos descer agora... Um descer agora... Descer agora... A gente vai se encontrar em algum lugar para descer a casa de bem. Vamos descer agora aqui. As escadas. Estou a sentir uma coisa pesada. A seguir. Em sério. As escadas. Estão a ver lá em cima as portas. Elas são fechadas lá em cima e não dá para vir para aqui para baixo. Agora vamos sair aqui. A sério, eu sinto aqui. Aqui é outro túnel. Aqui era onde os militares estavam. Aqui é mijo e cagado. Ai, que nojo. As pessoas não têm mesmo respeito nenhum pela história. E é pela... Já, mesmo a sério, pá. Ninguém merece. Poxa. Acho que... Que é por ali... Já existe... Já existe agora a saída aí. Uma alma. Olha, aqui também tinha coisas... Que está fechado. Cuidado onde pisas. Cuidado onde pisas. Quero... 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 Isto é a porta... Isto é ferro, não é? Depois... Não é madeira. Não é madeira. Não é madeira. Isto saiam daqui... Esta porta já tem... Afogo... Séculos. Olha lá, Silvio. Não tem câmaras. Olha que melhor que eu estou pegada. Bom, vamos saindo daqui... Estão a ver estes portões... São muito antigos mesmo. Isto é uma história... Bacana. É um sítio bonito... De vir... Visitar. Mas não vandalizem as coisas. Não vandalizem. Porque é uma... É histórico. São coisas históricas. Aqui era onde os guardas estavam. São coisas históricas. Não vandalizem. Não vale a pena. Ainda estou agoniada. A séria. Estou agoniada. Aquilo deve ter ali presenças mesmo. Muita presença. Como é que a gente vai lá para cima? Para a ponte. Aquilo deve ter algum... Porque a gente já estamos fora da ponte. Ai, só se a gente tem que subir ali a ladeira... Está vendo? Vamos lá ver, então. Isto é bacana de se ver. Agora. É um forte... Isto... Isto é como eu já disse. Deve ter para aqui espíritos... Fantasmas aqui a vagar. Olha ali tão fofinho. O patinho. O pato. Não o viste? Foi para ali para baixo. Foi para ali para baixo. Foi para aqui para baixo. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. São coisas bacanas de se ver. Estão a ver. Olha ali um homem. Ai, eu não vou para ali agora. Ah, não. A séria. Ah, não. Ai, que susto. O quê? Estás-te, irmã. Eles andam aqui. Olha aí, ver se o meu telefone não caiu lá para baixo. Estou bem, eu ainda não vou. Baixo tu? Não, não. Não, tem que ser do outro lado. Estás a ouvir? Só pode ser do outro lado. Ali há um caminho. Mas ali estamos longe. Aham, pronto. Bem, a gente voltou aqui para este túnel. voltamos para trás quer ver se encontramos a subida para ir para a ponte mas encontramos aqui estamos assim um pouco assustadas quando um homem lá dentro onde a gente esteve agora no forte quando um homem lá dentro andado de um lado para o outro e não vamos voltar neste momento lá dentro porque eu queria fazer um experimento de uma aplicação que eu tenho que é para ver se encontra se conseguimos comunicar com espíritos quero testar esta aplicação que se chama Ghost Tube Ghost Tube que é do Paranormal é de um grupo que eu sigo também no Youtube que se chama Ghost Tube então foram eles que fizeram esta aplicação e eu quero se quiserem segui-los sigam que se chama Ghost Tube se quiserem segui-los tem muitas tem muitos vídeos bacanos com experimentos de espíritos essas coisas assim se quiserem segui-los façam que é bem bacana dá para ir por aqui isto tinha aqui dois homens que eu não vou ir para mais para a frente e o que eu estava a dizer estou assim um bocado com receio porque estamos em plena luz do dia mas a gente nunca sabe o que é que pode acontecer não é? bom ah baixo toda cagada não? eu vou tentar lá ir outra vez este vídeo estes vídeos do Forte vão ser publicados em vários porque o primeiro que eu fiz não sei o que é que aconteceu que ficou que ficou desligou mas tem lá bacana está bacana também o vídeo está bom mas eu não consegui dizer o fim do vídeo alguém sabe dizer o que é isto aqui a sério e tem várias árvores é isto olha vai a rua eu vi aqui 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 eu estou lá está bem liga está bem liga bom a gente vai tentar lá entrar outra vez para fazer para fazer este experimento com a aplicação que eu tenho no telefone vamos tentar comunicar com os espíritos de antigamente vamos ver se conseguimos apanhar alguma coisa eu estou aqui a tentar estou aqui a dar a volta ao parque isto é um campo de futebol que tenho agora tentar encontrar a entrada para ir à ponte que eu filmei há bocado está um bocado em ruínas e a minha amiga ficou para trás eu não me vou afastar muito dela porque só estamos nós os duas e então estás bem estás bem tu ai estás aí a gente vai se tentar comunicar com os espíritos vamos testar esta aplicação se conseguirmos alguma coisa eu meto e mesmo se a gente não conseguir eu vou pôr o vídeo no no youtube ai que susto os pássaros eu vou pôr o vídeo no youtube que é para vos dizer se funcionou ou não funcionou não é ela nunca mais vem deixa lá ir isto à noite deve ser arrepiante arrepiante deixa lá vem naquela tá eu estou a esse parque e tanta coisa não sei se vocês conseguem ouvir eu oi se passos por todo lado ai já estás estás bem agora estás eu ouço coisas por todo lado eu não sei se consegues ouvir também há aqui um caminho é a tal volta ao campo vamos tentar ver vamos tentar ver onde é que é a entrada se houver porque aquilo está mesmo vamos ver se tiver a entrada para a ponte também é só um bocadinho é mesmo para vos mostrar eu estava aqui a dizer isto à noite deve ser mesmo já de arrepiante então à noite à noite deve ser mesmo vamos a ver se conseguimos entrar isto é um campo de futebol que tem aqui vamos a ver a gente deu a volta viemos sair aqui é o tal caminho que eu estava a filmar a gente ao princípio quando a gente chegámos aqui o que é que a gente se deparou até foi aqui a minha amiga que reparou não acho que não é mais para a frente não é aqui mais para a frente isto também tem aqui caminhos temos que ver isto aqui depois vamos subir aqui também é assim quando a gente quando a gente chegou aqui a gente deparou-se com uma situação que triste é triste o que aconteceu mas eu vou partilhar com vocês é mesmo muito triste eu já vou vos mostrar o que é não é triste o que a gente viu ali é mesmo vamos ver aqui será que é é ali aonde mais para ali daquele lado vamos lá ver o que é vou vos mostrar aqui um bocado aqui não sei se conseguem ver aí por dentro esticar aqui mais isto me cravou mas aí eu não sei o que é aquilo ali mas vamos lá vamos lá ver antes de chegarmos lá a esse sítio onde eu estou a dizer já abriram aqui o portão e a gente já vai lá entrar este vídeo de hoje que eu estou a fazer vai ter o primeiro vai ter o segundo e de certeza que vai ter o terceiro e o quarto porque se não vai ter vai ser muito longos os vídeos que isto é enorme isto aqui é enorme e pronto vai ser por partes mas é bacana estar aqui fica uma tarde eu estou assim com o telefone virado para o chão que a gente está a se aproximar dessa parte triste que a gente deparou no que eu estava a dizer para os vídeos para o vídeo não ficar muito longo para ficar entre 20 e 25 minutos porque isto é muito grande e é bacana vir a visitar fica aqui na Bélgica fica em Wommelgam e é bacana vir para aqui bom o que eu me deparei aqui foi até fica assim um bocado a minha amiga está a ir ali acima acho que isso não dá para abrir está aberto a sério não estava há bocado pô não estava olha olha as ortigas é o que está fechado é só isso olha vê lá o que é que vais a ver para aí olha o bicho papão bom o que eu estava a dizer o que a gente se vai deparar aqui é muito triste a sério é triste o que eu vou vos mostrar eu deparei-me com isto deparei-me com isto eu vou baixar outra vez isto foram pessoas que morreram aqui que morreram aqui eu não sei o que aconteceu as fotos estão aqui explícidas explícidas eu vou voltar aqui eu até tenho medo tenho receio de filmar está ali mais isto não é de abelhas não colmeias a sério aquilo era cão cão? sim não estava hoje é um cão então e aquilo ali não é de aquilo é de coelhos não é de cão não há ali na porta eu sei lá eu sei lá o que é isto bem eu até estou com receio de filmar estas coisas pois eu já passei assim um bocadinho eu estou para dar aquilo para as peças foram pessoas que morreram aqui uma pessoa morreu aqui em 1990 não nasceu em 1990 e morreu em 2017 que tem um anjo é aquela foto que está ali na cruz não é a foto da pessoa mas mais abaixo sim devem ter sido pessoas que vieram para aqui à noite se calhar não sei não sei o que é que aconteceu aqui mas para estar aqui para estar aqui exposto para estar aqui exposto de certeza tem aqui coisas anjos tem aqui imagens tem aqui a dizer as imagens que vão esta é triste esta 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 todos estão em esta aqui é triste eu não vou estar a filmar muito isto porque é triste são imagens de pessoas sim para calhar aquela aquela deve ser melhor esta para levantar primeiro esta depois daquela nessa grande que eu disse agora foi a última foto que tiraram juntos agora não sei se foi ela ou se foi ele que morreu ou mataram eles aqui ou mataram ou foram assassinados para estar aqui exposto aqui na floresta não mexas a sério não é só assim limpa as mãos olha lá aqui ali não é isto aqui assim aquilo azul uma vela é uma vela ou é vela pronto foi isto que a gente se deparou aqui tem aqui três fotos diferentes tem três fotos diferentes de pessoas que foram ou foram assassinadas aqui ou vieram para aqui à noite passear e foram assassinadas não sei não sei o que é que se passou eu sei que é triste e eu vou sair daqui porque eu não me sinto bem aqui pronto alguém que passe aqui fiquem em paz Deus e que Deus vos ilumine e que estejam na luz e que sejam ao pé do Senhor é isso que eu tenho a dizer que é muito triste quer dizer isto é é triste a sério a gente parou-se com isto aqui ainda estou agoniada pá a sério bom a gente agora vai passar aqui para este por este portão para ver o que é que é eu tive agora tive a bocado a dizer que vamos tentar passar a ir outra vez lá dentro do forte e experimentar a aplicação que eu tenho para ver se conseguimos captar alguma coisa ok não estás bem foi não olha o que é isso eu disse para teres cuidado com as ortigas e agora então e agora eu bem te disse para não viste assim será que a gente pode ir lá dentro ah olha não podemos ir lá para dentro mas se calhar pediram autorização para ir lá para dentro mas se calhar pediram autorização está aqui a dizer eu nem vejo bem eu nem vejo bem e pá a gente se calhar não pode ir lá para mim bem eu filmo aqui um bocado aqui da porta eu não sei o que é que a gente vai ir oi morra nibina mineiro oi morra nibina ok então vá vamos outra vez a gente não pode entrar vamos respeitar bom este vídeo vai acabar aqui espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado do forte desta desta imagem que é bonita de se ver quem vier visitar o forte não façam vandalismo são coisas históricas respeitam respeitem estes momentos históricos não façam vandalismo e é assim é o conselho que eu dou visitem mas deixem estar o lugar como é porque é são coisas que a gente nunca viu não é? não é? nunca vimos aqui tem um lago que a gente não filmou tem aqui um lago que não filmamos e aqui também não dá para entrar aqui dá para ver o lago e agora vamos outra vez por aí que é para irmos tentar fazer o experimento da aplicação também está a ir ao mesmo pescar hã? também está a ir a pescar não é o mesmo é o mesmo é não é? o outro tinha que me solto ah, mas está calor bom, está ali uma pessoa a pescar não vamos filmar bom, mas isto é aqui um lago tem um lago aqui abre toda a porta que vamos tentar ir por aqui e fazer só assim está de costas também e está a pescar eu não sei o que é que ele está a pescar mas pronto deve ser camarão é camarão ah, aqui é aqui pronto quem quiser visitar está aqui o homelgão está aqui o forte está aqui o mapa é bem bacana olha onde é que ai, é onde a gente estivemos agora onde é que é esta parte ainda não fomos lá vamos tentar descobrir esta parte também e aqui e aqui onde é? ah, deve ser as portas que estão fechadas e olha aqui estás a ver ah, estás a ver é as portas que estão fechadas estão a ver aqui ao museu olha vamos tentar ver se isto já está aberto olha isto não pode ser nem isto nem isto nem isto isto está fechado isto pode estar pode entrar mas a gente pode filmar não está aí a proibir não e tem aqui isto isto é onde? vamos tentar descobrir se as portas para entrar lá para dentro do museu já está aberto que é para vos dar que é para vos dar uma ideia do que é que foi isto antigamente bom, o filme ai, o filme ai meu Deus o calor está-me a atacar aqui a cachola bom, este vídeo acaba aqui espero que tenham gostado deem aquele like aquele likezinho comentem subscrevam se não forem subscritos peço desculpa do vídeo anterior que acabou assim mas tem o vídeo tem lá coisas bacanas ele acabou de filmar do nada espero que tenham gostado comentem se gostaram e vamos continuar vamos fazer o experimento da aplicação até já beijocas e vivam a vida doodoo doodoo tchau 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 tchau